Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Um envolvendo o Thiago Aquino Onde ele acabou fazendo um relato que foi bastante humilhado em bar E também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Natan Onde ele acabou dando cesta básica para as famílias carentes, bem entender Mas esse meio de assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, a primeira notícia que eu resolvi mostrar pra vocês é envolvendo o cantor Natan Ele acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para mostrar aos seus fãs e seguidores um momento muito importante para a sua vida Onde segundo o cantor ele já tinha vontade de fazer isso há muito tempo E nessa última sexta-feira ele conseguiu fazer Que foi doar cesta básica para as famílias carentes Eu vou mostrar esse momento aí pra vocês Olha aí gente, ó Cheguei aqui em Xanguá e eu já tinha me programado para fazer umas doações de algumas cestas E de algumas roupas que eu separarei aqui no carro E aí eu já estava com isso em mente há muito tempo Quer dizer, agora que eu vou partir em Xanguá lá eu vou dar uma organizada para a gente fazer essas doações Aí eu juntei os meninos ali Na verdade eu falei no grupo, né? Galera, eu vou fazer umas doações aqui de algumas cestas, quem quiser se juntar Aí os meninos toparam na hora, os meus amigos daqui E aí a gente se juntou, eles compraram algumas mais também E estamos aqui, fazendo aqui para a gente entregar E aí, o que é que eu partindo aí no bolso? Escorpião, ó, cobra, aqui eu tenho medo de meter a mão Passando aqui no Arapá também Não lembro do dia da moto que alguém te fez lá A gente tem umas casas de Itaipa aqui que são meio carentes Tá passando aqui A gente tá aqui, chegamos aqui na comunidade Aí tem um líder da comunidade que vem aqui E aí que vai distribuindo Já que a gente tá fazendo o bem aqui Vamos logo fazer o bem também junto O meu amigo Julinho aqui, não tá falando de um pato rouco Eu queria que eles se reconciliassem Reconciliação, reconciliação, reconciliação Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Natan fazendo doações, muito bom, velho Top demais, nós vimos aí Essa ação partindo do cantor E que Deus abençoe ainda mais sua caminhada Embora algumas pessoas fiquem falando Ah, mas, se vai doar Não precisa mostrar tal Mas, pô, gente, eu acho que se for de coração Isso é o que importa Mas, enfim, deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião sobre essas doações aí de Natan Da minha pessoa pra ele Eu só desejo parabéns aí Que ele consiga fazer isso mais vezes A outra notícia que eu resolvi mostrar pra vocês É envolvendo o cantor de Arrocha Tiago Aquino Como vocês sabem, ele está nacionalmente conhecido aí Com diversas músicas Ele acabou dando uma entrevista Ao Macaco Gordo Se não me engano muito bem é o nome do canal Ele acabou falando um pouco, velho De seu início Antes mesmo da fama Onde, segundo o cantor Ele começou a cantar da seguinte forma Ele trabalhava em um bar Meio que balconista ali E um cliente foi lá, velho E pediu uma estela Ele entendeu o costela E aí quando Quando ele trouxe a costela pra cá O cliente acabou que chamou ele de doido E por isso ele foi lá e falou Velho, a partir de agora eu quero a música Hoje é esse momento muito emocionante Eu resolvi mostrar aqui pra vocês Quando eu voltei pra Feira de Santana Foi aí onde eu procurei um emprego Que eu comecei trabalhando de gaçom Em uma casa noturna O cliente falou assim Rapaz, não consiga uma cerveja estela Aí eu fui, anotei lá a costela Aí eu fui cantar na hora que eu fui lá, né Levar o que ele tinha pedido Que não foi a costela, foi a cerveja Aí ele falou assim Você Você é doido, hein? A partir daquele dia ali que eu falei Eu não Vou trabalhar disso aqui mais não Vou virar cantor Aí foi daí que eu comecei tocando arrastapé Depois fazendo reggae Depois O último ritmo que eu Fui começar a cantar Que eu era apaixonado pelo forró romântico Foi o Arrocha De lá pra cá Tá isso aí Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Tiago Aquino desabafando Sobre essa situação que aconteceu com ele Sem sombra de dúvidas Tiago é um dos caras merecedor demais Desse sucesso que ele vem fazendo Eu lembro que há um ano atrás No mês de janeiro, velho Ele me mandou uma mensagem lá no Instagram E um ano depois O cara aí hoje é Praticamente conhecido em todo cenário nacional Enfim, gente Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado por nos assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau